Os dois projetos sancionados pelo governador de Goiás devem entrar em vigor ainda no mês de dezembro. O primeiro cria o programa goiano de dignidade menstrual, que deve atender cerca de 146 mil mulheres com a distribuição de absorventes. São as adolescentes, as mulheres que estudam no ensino público, as que ora estão em carceramento e também as que se encontram em situação de vulnerabilidade, de pobreza. Essas mulheres estarão recebendo o absorvente evidentemente descartável. Já o Bolsa Estudo deve beneficiar cerca de 218 mil alunos do ensino médio da rede estadual. Cada estudante deve receber do Estado um auxílio de 100 reais como incentivo ao aprendizado e a permanência em sala de aula. Os dois projetos do governo foram aprovados por todos os deputados da Assembleia Legislativa. Esse programa tem, nesse ano de 2021, ainda no mês de dezembro, um custo de 21 milhões de reais para o governo. Depois, em 2022, um custo de 233 milhões e em 2023, um custo estimado em 248 milhões. Lembrando que todas essas matérias e este recurso pago só não será pago aos alunos nos meses que são de férias escolares. Num momento como esse, em que sabemos que a pandemia deixou as suas marcas, os seus reflexos, ainda mais na vida daqueles mais vulneráveis, a Assembleia Legislativa, na pessoa dos seus deputados estaduais, se uniram para que esses projetos, que são tão importantes para a população mais carente, eles viessem a ser aprovados. O governador garantiu que o Estado tem verba para manter os projetos. Ronaldo Caiado adiantou uma outra novidade no setor da educação. Em dezembro, ele deve lançar o programa Alfa Mais, uma parceria com as prefeituras voltada para a alfabetização de crianças. Um programa onde você vai analisar a fluência das crianças. E é uma parceria nossa com as prefeituras, onde nós já entraremos, dando esse apoio por parte do governo, porque, infelizmente, quando está sendo feita uma análise dessas crianças, nós estamos percebendo que no Brasil, apenas 10% e também isso é o mesmo percentual em Goiás, das crianças no segundo ano do ensino fundamental, sabem ler. Então, é inaceitável que realmente não tenhamos uma ação muito forte também para que essas crianças tenham, no segundo ano, a condição de serem alfabetizadas. Obrigado. Obrigado.